Um outro efeito bastante legal que muita gente utiliza com SVG é o chamado Morph Path SVG, que é quando você faz essa modificação de uma forma para outra. Existem várias e várias bibliotecas que implementam isso, mas com o Smile dá para fazer essa animação de jeito bem fácil e rápido. Então se você precisar de fazer um detalhe rapidinho, alguma animação rápida, o Smile vai te funcionar muito bem. Então vamos lá, vamos aprender como que funciona isso. Eu tenho aqui minha página em branco do Morph SVG e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar dois elementos de SVG, dois ícones que eu já tenho aqui, ok, e para colocar na nossa tela. Então primeiro eu vou colocar aqui esse ícone, reparem, o ícone de um certo, né? E depois eu vou pegar também o outro ícone que eu tenho aqui, deixa eu copiar e colar, que é o ícone de uma estrela, ok? Nós temos esses dois ícones. A ideia é fazer o seguinte, a gente ter essa estrelinha aqui e quando clicar na estrela, ela mudar toda a sua forma e virar esse sinal de correto. Isso aqui a gente pode utilizar bastante em botões de, por exemplo, favoritar, algum botão de salvar informação, etc. Essas interações de um ícone mudando para o outro para ter um feedback para o usuário é bastante legal e a Google utiliza bastante isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comentar esse aqui de baixo, ou melhor, esse aqui de cima, né, que é o nosso ícone final, eu quero transformar a estrelinha nele. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui então o meu polígono, vocês estão vendo, deixa eu tirar até aqui do lado para ficar um pouquinho melhor, e dentro desse polígono eu vou abrir uma tag de animate, que é a tag que a gente faz as nossas animações, ok? E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer uma animação que faça esses valores aqui de pontos mudarem para os valores novos dos pontos de cima. Então fica bastante fácil da gente fazer isso lembrando da aula passada, né? Então a primeira coisa, o que eu quero mudar, qual é o nome do atributo? O nome do atributo, a gente já sabe, é points, ok? Então o nosso primeiro, opa, perdão, nosso primeiro valor, o nome do atributo é points, ok? Depois disso, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero mudá-lo, ou seja, eu quero que ele venha desse valor aqui, to, para, o valor que eu tenho de pontos aqui em cima. Então eu vou copiar esse valor de pontos e vou colocar aqui. Então eu quero que ele vá daqueles valores, ok? Para esse valor aqui. Deixa eu só fazer um ajuste melhor aqui na nossa indentação, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, não ficar quebrando, ok? Então eu vou vir aqui e deixar aqui assim certinho, pronto. Vamos lá. E agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou dizer a duração, eu quero que demore 0.5 segundos, por exemplo, para a nossa animação. Eu quero que essa animação, ela inicie através do meu clique, ok? E eu quero que depois de fazer a minha animação, eu congele ela. Então o meu fio vai ser freeze, igual a gente tinha lembrado, para ele não voltar para a primeira tela inicial, ok? Feito isso, eu vou salvar. Reparem que nada mudou. Mas se eu clico agora, eu já mudei a minha forma. Bem fácil, né? Só que eu não quero que a forma seja amarela. Eu quero que a forma tenha essa cor aqui, tenha esse fio. Então para isso, o que eu vou fazer é abrir mais uma tag animate, ok? Eu inclusive vou copiar essa tag aqui de cima, para ficar mais fácil para a gente. Vou colocar aqui embaixo. E o que eu quero é o seguinte, qual é o atributo que eu vou mudar? O atributo que eu vou mudar é o atributo de fio, ok? Eu quero mudar a cor dele. E o que eu quero, é o valor que eu quero mudar então, o nosso to, é o valor que a gente tem aqui em cima, esse aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui, ok? O resto é a mesma coisa. Eu quero que mude no mesmo tempo, eu quero que inicie com um clique, e eu quero que a cor permaneça verde depois. Então eu vou salvar. Reparem, eu tenho a estrela aqui. No momento que eu clicar, pronto. Temos a nossa forma modificada e com uma coloração nova. Repararam como foi simples? A gente pode fazer, por exemplo, animações de rotacionar depois de animar. A gente pode fazer várias e várias animações aqui dentro para poder ter essa interação. E por exemplo, enquanto eu estou mudando a forma, eu giro o meu elemento. Ou eu movo ele para um canto, etc. Eu consigo fazer N coisas. E as aplicações são muito legais quando a gente pensa já na interação do usuário. Porque quando ele vê esse símbolo, ele vai entender, ó, a minha ação aconteceu, ocorreu, funcionou, tudo legal. Então é bastante maneiro também.